Meus amores, vocês lembram das três primeiras ligações que ganharam um super almoço do Dia das Mães lá da cozinha da Wilza? Então, essas três mamães mandaram um vídeo pra gente de como foi o almoço delas, gente. Vamos ver! Primeiro foi a Elaine que mandou. Roda! Oi, Fernanda! Tudo bem? Eu fui a ganhadora do almoço da Wilza. Veio um almoço delicioso, cheiroso, uma feijoada, que agora eu vou degustar. Olha só que linda! Savorosíssima! Muito obrigada! Feliz Dia das Mães! Beijo! Tchau! Ai, que fofo, Elaine! Um beijo pra você, minha linda! Obrigada, viu? Feliz Dia das Mães pra você também. Deus abençoe sua família, viu? A próxima foi a Maria Lúcia, que também ganhou um almoço da cozinha da Wilza, de Dia das Mães. Olha! Tudo bem? Eu sou a Maria Lúcia. Eu fui uma das contempladas, né, no almoço. Está aqui, ó. Estou mandando esse vídeo pra mostrar. Já chegou. E eu muito obrigada. Eu quero agradecer a vocês, a RIC TV, a sua equipe. Muito obrigada. A gente está muito feliz. Estou aqui com a minha neta, a Laura, a minha filha, a Érica e a minha neta, a Thalita. Hoje, Dia das Mães, né? Nós estamos juntos aqui, porque a gente mora junto. Mas nós estamos aqui agradecidas a Deus pela sua vida, tá? Eu quero pedir em nome de Jesus, que Deus abençoe a todas as mães montrinenses, abençoe você, sua família, abençoe as meninas aí, a Ellen, que nós atendeu muito bem, tá? Fê, muito obrigada por tudo, tá? E aqui, daqui a pouco, nós vamos saborear essa feijoada lá da Wilza, né? Vieram trazer aqui. Nós estamos muito agradecidas, tá, Fê? Muito obrigada. Nós somos fãs de vocês. A RIC é a nossa mistura favorita. O seu programa a gente não perde. A Laura está sempre ligada em você, no seu Instagram, tá? E nós amamos muito vocês. Estou aqui também o Juliano, está aqui a foto dele, dando qualidade do Juliano, para ver que a gente gosta de vocês, sinceramente, tá, Fê? Muito obrigada, meu pai. Muito obrigada por tudo, tá bom? Muito obrigada mesmo. Não deu. Que bonitinha, gente! Maria Lúcia, um beijo para você, minha linda. Feliz Dia das Mães. Vó é mãe duas vezes, né? É vó da Laurinha. Laurinha, um beijo para você também, minha linda. Beijo para toda a família que mora aí. E a feijoada estava gostosa, né? Delícia demais! E a próxima, a terceira e última ganhadora, foi a Roberta, que também ganhou o Almoço do Dia das Mães e também mandou vídeo para a gente, olha. Não está indo ver. Tá. Oi, Fê! Tudo bem? Olha o nosso almoço que a gente ganhou no programa Ver Mais. Minha mãe e as duas filhas. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães! Ai, que delícia a feijoada, olha! Obrigada, viu? Feliz Dia das Mães! Tchau! Feliz Dia das Mães! Ai, que linda, gente! Ó, beijo para vocês também. Um Feliz Dia das Mães. Deus abençoe toda a família. Vocês viram que elas colocaram tudo bonitinho nos fotinhos, azuisinhos? Adorei! Beijo para vocês. Wilza, obrigada, viu? Esses almoços, esses três almoços foram lá da cozinha da Wilza, gente. É ela que forneceu. Beijo para você, você arrasa, Wilza! A... A... A...